Olá, para quem está chegando Boa noite, gente! Dá um tempinho Boa noite, Pedro! Boa noite, Pedro! Essa música era bastante tocada nessa entrada que a gente vai falar hoje, né? É verdade! Então, aproveitando esse tempinho para poder compartilhar a live, mandar para quem vocês acham que vão curtir, ou para quem está casando... Quem está planejando o casamento, querendo dicas e inspirações... Exatamente! Vamos falar hoje dessa entrada que é tão aguardada, tão esperada... Todas são importantes, mas a entrada da noiva, ela realmente tem essa grandeza, né? É a mais esperada de todas, né? É, pois é! E algum tempo atrás, a entrada da noiva, ela era muito marcada pela marcha do oficial, né? Que são composições feitas justamente para a entrada da noiva, aquele momento... Aquele momento imponente de espera ali da noiva, né? E com o passar do tempo, antes, né? A marcha, ela era tocada só assim, durante o período, né? Tocada desde a entrada da noiva ali na porta até a chegada dela no altar, né? Exatamente, ela que compunha toda essa entrada... E vários compositores fizeram várias entradas pensando nessa questão, né? Marchas, então temos marchas de diferentes tipos, de diferentes compositores, né? Isso! Então, dá último tempinho para vocês compartilharem a live... Mandarem para quem vocês acham que vão curtir, que a gente já vai começar! Isso mesmo, manda para quem vai casar, né? Para quem está planejando um casamento, né? Esse momento de expectativas... Exatamente! Buscando inspirações, né? Então, vamos começar com ela, né? Com a tão esperada marcha e que, como o príncipe falou, né? Até antigamente, até pouco tempo atrás, ela sempre caracterizou esse momento e compunha, então, a entrada toda dela. Vamos ver como é que ela fica inteira tocada. Depois a gente vai falar um pouquinho de como isso está atualmente, né? Como que, no decorrer do tempo que foi passando, essa música manteve a tradição, mas foi ganhando novos ares, né? Sim, exatamente! Então, vamos lá? Vamos! 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 Amém. 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 música que tem a sua saída, que também acontece sem a introdução da marcha, né? É uma música tradicional também, que também traz esse tom tradicional e esse teor religioso, né? Que é a Ave Maria. Ave Maria que mais sai sem essa entrada da marcha, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é a Ave Maria de Schubert, né? Então vão contando aqui pra gente, quem tá chegando, sejam bem-vindos e vão contando aqui pra gente o que vocês acham dessa sugestão, né? Você entraria com essa Ave Maria imponente, tocando apenas ela? Conta aqui pra gente, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam dessa? Combinaria com a sua entrada? Tem gente que eu tô curiosa pra saber se combinaria com a sua entrada, hein? Ela tem esse finalzinho, né? É uma música bem reflexiva, a gente acha que combina muito, né? Como a gente falou com essa entrada tão esperada. É mesmo. Ela é pra casamento, né? Tanto na igreja quanto ao ar livre, já tiveram esses momentos tanto ao ar livre quanto na igreja. Ela compõe muito bem. Conta aqui pra gente o que vocês acharam. Ai, que bom que vocês estão gostando. Então, agora a gente separou aqui algumas músicas pra mostrar pra vocês, então, o que que é essa combinação, né? Quando a gente tocou a primeira música, pra quem não tava aqui, a gente falou sobre essa entrada super tradicional com a marcha nupcial, né? A famosa marcha nupcial. E aí a gente tocou ela inteira. Depois a live vai ficar salva, se tudo der certo, né? A live vai ficar salva aqui. Então, vocês podem colocar lá no comecinho pra verem ela tocada inteira. Mas com o decorrer, né? Do tempo que foi passando, da modernidade, dos casamentos atuais, a tradição se manteve, né? Com a chamada da marcha. Mas então a gente faz o que a gente chama de junção das músicas, né? Quer dizer, ainda é possível você manter essa tradição da marcha nupcial ali na sua entrada, né? Que é tão característica. E colocar o seu toque pessoal, né? A música que representa você, que mais representa na sua entrada, né? Exatamente. E pra isso, né? A marcha, ela vai em trajo, né? Vai ser, igual você falou, uma anunciação, né? Uma chamada, né? Pra noiva. E depois, quando abre as portas, né? Começa a música que mais agrada a noiva ali, né? Exatamente. Essa segunda parte da marcha, que o príncipe explicou pra gente, que caracterizava da porta até o altar, agora então é feito com essa outra música. O exemplo que a gente vai dar pra vocês é uma música muito pedida, que a gente tocou recentemente, né? Também, inclusive. Já temos alguns repertórios com ela também, mais pra frente. Mas vamos fazer então a chamada da marcha junto com essa entrada. Agora, vamos falar qual que é? Ou deixa pra depois? Deixa o suspense. Vamos deixar o suspense. Então tá bom. Só colocando aqui, tá? Tá. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Ai, ai, emocionante pra vocês. Pra gente é muito. Essa música, ela teve, ela teve, ela tem uma procura muito grande, eu acho que porque tem, né, tem uma história de amor, uma história de amor, amor eterno, né, que ficou consagrado com o filme, então eu acho que tudo isso, né, tem a ver. Mesmo o filme já tendo passado, né, ela ainda continua atemporal, né, porque eu acho que essa questão do amor eterno, né. Ficou marcante, né, por mil e mil anos, e ficou marcante. E como a gente falou, né, quero saber aqui o que vocês acharam dessa combinação da marcha com outra música, né, no caso essa, Thousand Years, mas como a gente foi mostrar também com outras, né. Então coloca pra gente o que vocês acham dessa combinação, se combina com o casamento de vocês. vamos fazer mais uma com essa combinação, uma música que também é tradicional, né, ela também, lembrando que todas essas sugestões, ela, e acontece, né, de ser usada em outros momentos da celebração também. Essa é uma delas, né, ela é usada em outros momentos também, mas também marca essa entrada da noiva, tá? Verdade, né? Tá? Mais cheques, né? Tá. Então vamos lá. Uhum. Um, 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 um Amém. 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 Ai, que bom que vocês estão gostando, não é? Muito emocionante, a gente ama esse arranjo, eu lembro de alguns casamentos muito especiais que foram marcados por ele, mas como a gente falou, é uma música tradicional combinando ali, né, com a Aleluia, que fica muito linda, ai que bom que vocês estão. E essa música é muito legal, né, ela é muito famosa e a gravação original também é linda, eu acho linda a voz, né, uma voz grave, assim. E como você tinha falado, essa música também tem várias versões, né, muitas inspirações. E faz roupagens, lembre-se. Roupagens, exatamente, porque independente da música, né, aliás, com a música escolhida, de qualquer forma, elas precisam ter um contexto, né, então é nessa parte que entra o arranjo que a gente faz pra cada música, não tem como ser igual. Ai, tô vendo gente emocionada, que bom. Esse é o objetivo, né? Então vamos fazer mais uma com essa combinação. Já estão enjoados de ouvir a marcha no oficial aí, gente? Não tem como, né? Não tem não, é. Falou de casamento, é a marcha no oficial, né? Entrada da noiva. Tem na cabeça na hora, né? Exatamente, entrada da noiva, a gente fica esperando. Então, vamos, mais uma com esse chamado Popurri, Medley tem que ter mais uma música? É, é, eu acho que seria meio uma junção mesmo. A gente encontra, é. É, depois, depois, vou até, bom ter falado, né? A gente encontra esses nomes por aí, né? Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito legal, muito bonita essa, né? Super tradicional também. Uma música também, assim como a Ave Maria de Schubert, que a gente tocou no começo. Uma música super reflexiva, religiosa. Ela traz esse teor. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Uma curiosidade, assim só, é que essa música foi composta primeiro com... Ela foi uma música instrumental, né? Que legal saber do som. E depois que colocaram letra nela, né? E fizeram essa melodia, né? E até então, ela era só aquele arpejo ali, né? Exatamente. E hoje essa música é tão conhecida, né? Tão tocada. É uma melodia tão conhecida. Exatamente. O que vocês estão achando, gente? Estão gostando? Deem um feedback pra gente. Obrigada. Acho que o pessoal tá gostando. Hum, que bom. Agora a gente vai fazer algumas músicas que, né? Também podem ter essa introdução da marcha inupcial. Ou não. Trazendo um pouquinho, não podia faltar, né? A música brasileira aqui. Essa música também é trilha de casamentos inesquecíveis. Muitos casamentos. E ela é do pessoal aqui de Minas, né? E é uma música que tem uma letra muito bonita, né? Que fala de amor e... Né? Exatamente. A música se chama Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Vocês conhecem essa? E assim como o príncipe falou da letra, né? Que traz toda essa declaração de amor. Isso não fica invisível, né? Nas notas. Isso não fica imperceptível. A gente consegue sentir essa declaração de amor. Pelo menos a gente sente e você conta pra gente se você tá sentindo também aqui nos comentários, tá bom? É uma música que toca muito, né? Até hoje, né? Assim, no rádio. É uma música super atual, né? É verdade. Eu acho que isso tem a ver, né? Com ela estar aqui nas mais pedidas. Então vamos lá. Eu acho que isso tem a ver. 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 Muito bonita, né? Como a gente falou, uma declaração de amor. Quem sentiu? É mesmo. Quem sentiu uma declaração de amor? Ei, Bela. Você gostou dessa? Vou anotar, hein? Tenho vontade de cantar. Essa eu fiquei com vontade de cantar. Ah, puxa, né? Você já tinha falado da letra antes. É verdade. Você já tinha falado antes. Agora vamos fazer uma, também, saindo daqui, também não, né? Também como outras foram, internacional, mas marcou, né? Marcou uma geração. É, demais, demais. É, demais, demais. Ai, que legal, Rá. Uma música linda de uma banda muito legal, né? Que tem vários sucessos, né? Tem vários sucessos. Mas essa música ficou, assim... E essa banda fez tanto sucesso, na época que eu lembro, que todo mundo que cantava, né? As mulheres, que... As vozes femininas, todo mundo gostava de cantar parecido com essa mulher. Porque ela tinha uma voz muito marcante, né? Um timbre marcante e uma voz com uma certa atitude, assim. É, a gente tem vídeo dela aqui no canal. Aqui no Instagram a gente tem vídeo dela, alguns. Foi muito especial quando a gente tocou ela. E vamos ver o que vocês acham, né? Então, de Linger. E vamos ver o que vocês acham. 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 Ah, Língue era aí! Ah, é, essa daí, ó, né, eu lembro demais dessa música. Fez bastante sucesso, faz bastante sucesso, então a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam? Uhum, a Lili tá ali, eu vi que a Lili deve conhecer, com certeza. É, se ela estiver assistindo ainda, depois você conta pra gente, Lili. É verdade. Se essa você gosta. Agora a gente vai fazer uma, também tem essa pegada internacional, é muito bonita, quer falar um pouquinho sobre ela? Ah, sim, ela é uma declaração de amor, né, e ela fala, né, que assim, ah, só os tolos que se apaixonam, mas eles se apaixonam, então não é uma coisa assim dos tolos, né? A paixão é um sentimento sublime, né? E essa música vai falar disso, exatamente. E... E fala do inevitável, né? Você tá falando da paixão, então aqui, essa declaração de amor, ela fala como isso é inevitável ao sentimento. Quem que é o compositor? Hum, eu não sei exatamente, mas eu conheço o Elvis Presley. É, 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 consagrada na voz do Elvis Presley, que é um, né, o ícone, assim, ó, uma das maiores vozes aí da, né, da modernidade, né? É verdade. Tem, ó, a Raíssa tá aqui, ela sempre fala isso da, da característica da voz dele, né? Ela tá estudando uma música dele, então a gente sempre comenta isso, como é marcante. Ele é uma das figuras que tem fãs pelo mundo inteiro, né? E, segundo a lenda, ele tá vivo até hoje, né? O Elvis não morreu ainda, né? Eu lembro de um casamento que a gente fez na igrejinha da Pampulha, e essa foi a entrada da noiva. Ela tinha a chamada da marcha, que a gente falou um pouquinho anteriormente, né? E, obrigada, gente, tô vendo aqui os comentários de vocês, e ela ficou linda demais naquela igreja, gente. Sim, foi com uma formação de trio de cordas, né? Com um trio de cordas que ficou lindo. Exatamente. Vamos ver o que vocês acham no violino e no violão dela, né? Vamos lá. E aí E aí Amém. 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 Subi aqui até o violino, e aí o que que vocês acharam de Elvis? Ai, é só música bem... Com certeza marcará uma entrada, igual a gente acabou de falar, que fica inesquecível e emocionante. Essa é pra arrasar, né? Não, não vamos acabar com ninguém, mas a gente falou que a emoção ia vir, né? A gente tá desde o começo falando que essa entrada é muito marcante, né? Ela é carregada de emoção mesmo, tá bom? E mudando de estilo musical, voltando pra música brasileira, essa música também tem uma procura muito grande e por ser uma música que tá em alta, primeiro, e segundo que ela é um baião, né? Uma coisa que caracteriza, assim, quem gosta de música brasileira, geralmente procura por uma canção assim, né? Exatamente, como a gente falou, né? Ela tem esse ritmo característico da brasileira, do compositor Alceu Valença. Temos fãs de Alceu por aqui, quem que gosta desse estilo? Na última live nós fizemos uma do Alceu, não foi? Foi. Que foi pra um outro momento, né? Que é marcante, inclusive, né? Quem assistiu a outra live e viu, foi a anunciação, que é marcante dos outros momentos que a gente tava falando na live passada, né? E essa também é muito, tem muita saída, também fica muito bonita. E o que eu acho legal é que essas músicas, igual eu falei, essas músicas já, elas são o quê? Da década de 80, 90 ali? E elas tão voltando, né? Com outras regravações. No Instagram é muito comum a gente ver trend também com algumas músicas, né? Que retornam, que voltam, né? É, pros tempos atuais. Uhum. Então vamos fazer essa junção, tá? Tá. Você entendeu aqui? Vai, pensa pra mim. Essa. Tá. Uhum. Então vamos fazer aquela chamada, né? Aquela anunciação, né? A marcha, né? Com essa outra música. Tá lá, temos fãs de Alceu aqui também, né? Ah, eu também acho de show, hein? Ele é um grande compositor, né? É. Uma lenda viva aí da composição, da música brasileira, né? Uhum, exatamente. Então vamos colocar ele junto com o Menderson agora. Uhum. Tchau. 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 Ah, e aí, gente? O que vocês acharam dessa? Ah, essa tem um embalozinho gostoso, né? Uma entrada, né? Marcante. A gente fez a parte completa ali da marcha antes. E vou lembrar vocês, vou recapitular, só explicando um pouquinho, né? Como é que a gente faz aqui na Prelúdio que os arranjos são exclusivos, né? Então todos esses momentos são previstos, né? Como a gente falou lá no comecinho, quem chegou agora, quem chegou depois pode voltar, que a live vai ficar salva, pra ver que esses momentos vão ser preenchidos de acordo com o nosso arranjo, né? Então a gente calcula tudo. Onde vai ser a entrada, quanto tempo dura. A gente coloca ali o tempo da emoção, né? Do encontro, chegar até o altar. Lembrei que foi de uma vez que a gente foi, né? Que a gente estava tocando a marcha e parece que o vestido da noiva deu uma soltadinha atrás, assim. E aí o cerimonial foi lá e foi ajeitando o vestido da noiva e a gente foi repetindo a marcha, foi repetindo a marcha, né? Tocamos algumas vezes até a noiva ficar pronta, né? E quando abriu a porta a gente começou com a música da noiva, né? A música que ela tinha escolhido, né? Então a marcha também, ela serve pra causar essa, né? O que que aconteceu? Cadê a noiva, né? Esse suspense, né? Exatamente. Acho que isso traz um pouco da... Com qualquer música, né? Traz um pouco dessa expectativa, porque é o momento. Então todo mundo tá ali de pé, esperando a entrada acontecer. Todo mundo fica de pé e vira, esperando ali aquela entrada, né? Então chegamos na nossa saideira. Chegamos na última música de hoje. A gente quer agradecer a presença de todo mundo. A gente quer agradecer a presença de todo mundo. Lembrando que a live fica salva, né? Então se quiser assistir depois de novo, fiquem à vontade. Nós vamos deixar lá, né? No Instagram. E pode compartilhar também, pra quem quiser, né? Quando estiver lá salva, fiquem à vontade, tá bom? Exatamente. Dá pra assistir de novo, tá? Ah, tá querendo mais. Dá pra assistir de novo. Dá pra rever quantas vezes você quiser, tá? Exatamente. E lembrando que também vamos ter próximas lives, né? Então fiquem atentos aí, né? Que em breve vamos comunicando aí. Exatamente. A nossa próxima live, vamos já colocar aqui a data pra vocês. É no dia 6 de outubro, tá gente? A nossa próxima live é no dia 6 de outubro. Então a gente quer saber... Obrigada pelos elogios. A gente quer saber as sugestões de vocês. Então vocês deixem aqui nos comentários dessa live. Passou rapidinho, né? Passando rapidinho. Passou rapidinho mesmo. Uma hora, né? Então deu um pouquinho menos. Foi muito rápido assim. Mas deixem aqui pra gente as sugestões de vocês pros temas das nossas próximas lives. E tanto sugestões de temas, quanto sugestões das músicas, né? Que vocês gostariam de ouvir, de ver na nossa formação. Quem sabe aparecem outras formações, né? Pras próximas aulas. Ó, pras próximas lives. Então vocês não deixem de colocar, tá bom? É. A sugestão é importante. Que aí a gente vai montando junto aí, né? Exatamente. Então vamos fazer a composição da marcha com essa música que a gente escolheu pra ser a última. Ela é uma música que também marcou gerações. Também é internacional, né? E fala de uma declaração de amor. Mas ao mesmo estilo de língua. Assim, né? Uma banda pop, né? Moderna, exatamente. Tá bom. Ah, depois você anota isso no comentário, tá? Porque a gente leva em consideração, sim. É esse pedido, tá bom? Vamos colocar aqui, então. Essa é de uma banda super... Você viu o comentário dela? Essa é ótima. Aham. É... De uma banda moderna, né? A música se chama The Only Exception. Quem lembra dessa, gente? Uhum. Um ou dois. Têm um ou dois. Ah, um ou dois. Ok. Amém. 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 A gente quer agradecer a participação de todo mundo que veio aqui, se inspirar, curtir com a gente esse momento. Amém. Vou ficar falando com a trilha sonora aqui atrás. Então, não se esqueçam, a gente se encontra de novo no dia 6, numa quinta-feira, às 8 horas, para falar de mais música, ouvir mais música. E, como a gente falou, essa inspiração, obrigada. A gente fica muito feliz com os comentários de vocês, muito feliz que vocês gostaram. A gente prepara tudo com muito carinho, né? Especialmente para vocês. Verdade. Obrigado. E não se esqueçam, pode assistir à vontade. Tá bom? Isso mesmo. Obrigada, obrigada para todo mundo que veio. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Até mais.